É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Mili, Duque, Tiger, Triunfo e na garupa que nós te lança Eu tô xaviando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, me estereme, peita pra ver se a firma é forte Zaca de todo meu talento, hoje prova do seu veneno Surtado você tá se mordendo, porque natura me fodendo Surtado você tá se mordendo, porque natura me fodendo É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Mili, Duque, Tiger, Triunfo e na garupa que nós embaça Eu tô xaviando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas já vistam e vem de graça É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Mili, Duque, Tiger, Triunfo e na garupa que nós embaça Eu tô xaviando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas já vistam e já quer graça Nós é os moleque do problema, elas já vistam e já quer graça E aí, CK, mais um som de maloca, certo? Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, Mr. M, peita pra ver se a firma é forte Desacreditou do meu talento, hoje provado o seu veneno Surtado, você tá se mordendo, porque natura nem fudendo Surtado, você tá se mordendo, porque natura nem fudendo É que ela sempre fura a lupa, quando o nosso bonde passa Milito que taiga e triunfo, e na garupa que nós me passa Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca a fazer fumaça Quando os moleque do problema, ela já viria que é graça É que ela sempre fura a lupa, quando o nosso bonde passa Me lido que taiga e triunfo, e na garupa que mais em base Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca a fazer fumaça Quando os moleque do problema, ela já viria que é graça Quando os moleque do poblão, ela já viria que é graça E aí, CK, mais um som de maloca, certo? Quando os moleque do poblão, ela já viria que é graça Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca a fazer fumaça Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca a fazer fumaça Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca a fazer fumaça